Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives fala de Gustavo Lima e diz que ajudou o cantor no Nordeste, vem entender este caso. Mas antes de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembra de todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Antes de um assunto, eu gostaria de mandar um salve ao meu parceiro Miller Beto lá do canal TV Monsertanejo, ele que mandou essa notícia aí pra gente. A gente sempre troca informações, então Miller, estamos juntos, meu parceiro. Então, rapaziada, DJ Ives deu uma entrevista a Léo Dias. Léo Dias sempre trazendo aí as melhores entrevistas com os cantores do sertanejo, do forró, enfim. E ele acabou falando de sua relação com Gustavo Lima. Inclusive, Léo Dias entrevistou o Gustavo Lima algumas semanas atrás e o Gustavo Lima falou algumas coisas e Léo Dias foi lá e questionou essas respostas de Gustavo Lima a DJ Ives. Você vai entender esse assunto logo após que eu deixar este vídeo aqui pra vocês. Vamos ver. Eu fiz uma entrevista com o Gustavo Lima, não sei se você chegou a ver, em que ele fala especificamente do trabalho do produtor musical. E faziam quatro anos que ele não dava entrevista. Ele fala especificamente do trabalho do produtor musical. De uma certa forma, ele não critica, mas ele diz que ele tem um certo receio. Porque produtores musicais badalados impõem e criam uma assinatura que, quando você vê, tem diversos cantores. E aí deixa de ter a assinatura do cantor e passa a ter uma assinatura só, que é a do produtor musical. E pro público, não consegue diferenciar um cantor do outro. Eu tive uma... É que você concorda com isso? Uma tenda total. E eu acredito nisso 500% que você falou. Mas, entre aspas, voltando pro meu lado, eu sempre tive a cautela... De? De não querer ser mais artista do que o artista. A gente encontra muito isso no mercado, não só do forró do sertanejo, mas de muitos mercados também. Às vezes, pra você falar com um certo produtor, é foda! Eles são mais o estrelo do que as estrelas. É atendente, é secretário e tal. Você não tem aquela verdade com o produto. Não é porque eu sou um produtor foda no Brasil, que pra mim fazer um trabalho de um artista, ele que tem que fazer o que eu quero. Eu tenho que entender o que o cara precisa, eu tenho que estudar o público do cara, ou da pessoa, pode ser homem ou mulher. Então, eu sempre me atentei a isso. Eu sempre quis fazer do 8 ao 80. Então, assim, você chega quando vai trabalhar com um artista, você quer saber qual é a linguagem que ele quer passar. E não é não, você não põe a sua. Falando do Gustavo, eu fiz um CD pro Gustavo em 2019, se não me engano, que foi um CD promocional pro Nordeste. onde ele me procurou, querendo fazer esse trabalho de forró. Então, eu peguei algumas músicas que estavam lá acontecendo no Nordeste, coloquei pra ele cantar, peguei a minha música em cidade inteira, coloquei pra ele cantar também, que assim que começou a pandemia, as lives que ele fez, a música parecia que era dele. Mas, tipo, eu dei outra linguagem que o cara precisava pro Nordeste. Eu não quis trazer ele pro Nordeste fazendo sertanejo. Porque nisso ele já faz. Ele já é bom fazendo. Então, a gente fez esse CD, a gravadora derrubou, porque ele tinha entrado na gravadora, ele tinha trocado de gravadora. Mas, até hoje, roda pra caralho esse CD dele lá. Então, uma grande cautela que alguns produtores não têm até hoje é de procurar entender o que o artista precisa. Estive com o Gustavo tem dois dias. Que teve agora a assinatura das produtoras, da Vibe. Lá em Fortaleza. Fortaleza. Ele chegou pra mim e disse, DJ, tô precisando fazer um trabalho. E preciso de tantas músicas. E quero que você faça isso pra mim. O que foi que eu perguntei pra ele? Eu preciso entender o que é que você está imaginando. E ele disse pra mim, sinceramente, que eu preciso de alguém que também respire a minha parada. Porque, hoje em dia, o Gustavo não é só mais o artista. O Gustavo, pra quem não entende, pra quem não sabe, ele é um grande músico. Então, o Gustavo é um grande produtor. Muitas das músicas dele, ele que grava também. Ele é um grande empresário. Ele quem escolhe repertório. Então, não tem como você sempre fazer tudo ao mesmo tempo. Aí vem aquele ponto que você disse. Às vezes, o produtor, ou alguém que ele procura, não quer nem respirar o que ele está querendo. As pessoas querem fazer o quê? Criar um nome. Então, eu, particularmente, nunca quis criar um nome em cima do avião de forró. O DJ Ibs, produtor, nunca quis criar um nome em cima do chão de avião. Eu quis fazer uma coisa. Trabalhar a carreira do artista. Porque se a gente pegar hoje o chão de colocar no analítico, existe um chão de avião do avião de forró, e existe um chão de avião que é o comandante. onde o público do cara rejuvelheceu pra caramba, respira outros ares, toca músicas hoje que lá atrás talvez ele nem queria executar, e a gente fez o quê? Rejuvelheceu o nosso mercado. Então, uma coisa que o Gustavo já falou, e ele mesmo sabe disso porque é verdade. Não é porque o sertanejo está fazendo hoje uma bachata, que vou morrer fazendo bachata. Ele vai lançar agora um trabalho de forró. Então, o mercado é isso aqui. É uma roda gigante. Cabe do artista querer fazer ou não? Se ele vai querer estar na roda, existem dois lados da roda. O de baixo e o de cima. Quem está embaixo sempre sobe. Agora, o que sobe, que fica em cima da roda, às vezes ele não tem uma coisa preparada, que é o psicológico. É um dia que estiver lá embaixo. Exatamente. Só o Gustavo já vi ele descer umas duas vezes. Ele falou isso. Está entendendo? E descer feio. Descer feio. Não é descer feio só de sucesso, não é de dinheiro. Também, principalmente. Então, assim, hoje não é todo o artista que está preparado para o estrelato. Qual a música para o público entender que você acha que te define melhor? Qual o seu sucesso que você fala? Isso aí, eu vou me orgulhar, mesmo quando eu tiver 60 anos de idade, vou mostrar para os meus filhos e falar, isso aqui, meu amor. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, DJ Isis falando que ajudou o Gustavo Lima a montar um repertório aqui no Nordeste, lá atrás. E agora, como o Gustavo Lima vai cantar forró, como vocês sabem, eu já trouxe até um vídeo falando sobre esse assunto, que ele lançou o seu novo projeto aí, com várias músicas de forró das antigas, enquanto todo mundo está para um lado do mercado. O Gustavo Lima já deixou bem claro nessa entrevista que ele gosta de estar indo para o outro lado. Então, ele lançou esse novo projeto aí com os forró das antigas. Inclusive, vocês viram ali que DJ Isis falando que ele tinha conversado com o Gustavo Lima e Gustavo Lima tinha pedido, assim, alguma ajuda a DJ Isis. Mas, enfim, rapaziada, o que é que vocês acham aí dessa relação de DJ Isis com o Gustavo Lima? O que é que vocês acham de Gustavo Lima no cenário atual do nosso Brasil? Vocês acham que ele é o número 1, sim ou não? Deixem aqui nos comentários. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui e eu espero vocês no próximo. Tamo junto! Tchau!